Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje a gente vai fazer um teste aqui com o Hanback a 25 metros e a 15 metros. Vamos ver se ele muda o ponto de impacto, ok? Vamos começar a 25 metros, vamos ver o que a gente consegue fazer lá, tá? Vamos lá então? Vamos lá. Ok, 5 disparos, agora vamos fazer outro agrupamento aqui a 15 metros. Ok, 15 metros. Vamos ajustar o foco. Olha lá o foco ajustado. Acho que acabou. Vamos fazer outro teste aqui agora. Coloquei os alvinhos lá. A pombinha lá a 25 metros, vamos ver se nós derrubamos ela. Vai. Vai. Não foi suco. Não foi suco. Pombinha derrubada. 20 metros, o galinho. Galinho derrubado. 15 metros. 15 metros. 15 metros, o gato. E a 10 metros, o rato. Vou melhorar o foco ajustado. Vou melhorar o foco aqui que ela vai estar desfocada, tá? Deveu um pouquinho para baixo. Mas vamos lá. 10 metros deu um pouquinho para baixo. 10 metros deu um diferencinho. 10 metros deu um diferencinho. Foi isso, tá? Então lá, ó. Alva 25, depois foi lá os alvos e aqui o alvo lá. Vou lá pegar, tá? Um pouquinho só. Vamos apelhar. Um pouquinho só. Amém. E aqui você consegue focar aqui, ó. Calma aí. Então, pessoal, esses aqui foram os disparos a 25 metros. Cinco disparos a 25 metros, ok? Pessoal, e esses foram os disparos a 15 metros. Muda o ponto de impacto, mas numa caça não interfere, tá? Pode ver que a 25 metros os alvos, os chumbos pegaram para o lado de cima e a 15 metros pegaram para o lado de baixo. Isso é normal em carabino de ar comprimido. E essa aqui é uma arma regulada, tá? Essa aqui é uma arma regulada. E, assim, é normal dessa diferença, mas para uma caça não afeta em nada, ok? Obrigado, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto